Opa, fala com a gente aqui, tudo bem? Fala, irmão. É, o que vocês têm pra falar, pra explicar pra torcida depois dessa eliminação pro Botafogo? Ah, os caras foram melhores no campo, né, cara? Os caras jogaram o melhor, mereceram a classificação. Agora é esperar o ano que vem pro Flamengo, planejar o ano que vem. Mas planejar o ano que vem, o Flamengo ganha ter Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão esse ano. Pô, irmão, tá de brincadeira comigo? Você é adulto, eu sou adulto, tá falando de Libertadores comigo? Passou ali a fase de grupo, chegou na oitava e tá no lucro! Porque é bom que cai nas oitavas também se passar, porque já tem meme, tem hashtag, porra, Flamengo eliminar. Aí é bom que a gente ganha seguidor, porque o pessoal zoa, zoa, mas a gente acaba seguindo a gente. É bom que a gente ganha seguidor, é bom demais isso aí. Ah, e também, pô, não vou nem falar de Brasileirão, porque bateu setembro ali, setembro eu falei pro pessoal que começa a falar de Cheirinho. Aí é outubro no máximo, outubro no máximo, trending topics no Twitter. Flamengo, Cheirinho, hashtag Flamengo, Cheirinho, e a gente ganha, e dá ali seguidor. E é bom também Copa do Brasil, né, porque se Deus quiser esse ano, Copa do Brasil vem no vice aí, porque todo ano tem que ter um vice pra gente. Todo ano um vicezinho a gente tem que ter, porra. E aí